Eu vou mostrar aqui para vocês um problema, um outro problema que é NP completo, mas levando em conta que a gente só sabe isso, que o 3SAT é NP completo. Bom, esse problema é o da CLIC, tá? Então, eu tenho um grafo G e um valor inteiro positivo K. E eu gostaria de saber se existe um subconjunto de vértices, tal que para todo par de vértices do conjunto vai ter uma aresta entre esses dois, tá? Todo par de vértices tem uma aresta entre eles. E eu gostaria de ter pelo menos K vértices nesse conjunto, certo? Então, isso aqui, suponho que esse aqui é o meu grafo, certo? Eu quero saber se isso aqui é uma instância sim para esse problema. Então, existem pelo menos dois vértices que sempre vai ter aresta entre eles? Bom, por exemplo, pega aqui o A e o B. Tem aresta entre eles. Então, FG tem aresta entre eles, certo? Então, essa é uma instância sim. Eu acabei de dar um certificado para vocês. CD, tem três vértices aqui e todos, qualquer par que você pegue, CD, DE, CE, tem aresta entre eles. Então, realmente isso aqui é uma instância sim, tá? O conjunto CD e F não é uma CLIC, porque não tem aresta aqui, ó, entre D e F, tá? Precisaria ter, porque todo par precisa ter aresta entre eles. É o caso do conjunto FGHI. Todo par de vértices desse conjunto tem aresta entre eles. Isso é uma CLIC e ela tem tamanho 4, né? Porque tem quatro vértices. Então, existe uma CLIC de tamanho pelo menos 4? Sim. Por exemplo, né, tá aqui. Esse é um certificado de que essa é uma instância sim. Existe uma CLIC de tamanho pelo menos 5? Então, quer dizer, existem cinco vértices aqui que sempre teria aresta entre eles. A gente consegue ver pelo desenho que não, tá? Então, isso aqui é uma instância não. Então, para provar que esse problema é NP completo, eu preciso primeiro mostrar que ele está em NP e depois reduzir alguma coisa que seja NP completo para ele. No momento, a gente só sabe que o 3SAT é NP completo. Então, eu vou fazer essa redução. Bom, o CLIC está em NP, porque eu já até argumentei um pouquinho antes, né? Se eu pegar a entrada e ela for uma instância assim, vai existir um certificado positivo, né? Vai existir um subconjunto de vértices que seja uma CLIC e tenha pelo menos tamanho K. Então, é fácil construir um algoritmo verificador. Porque se eu pegar a instância assim, em um conjunto de vértices, verificar se esses vértices são uma CLIC de tamanho pelo menos K é bem fácil. Em tempo polinomial. Basta percorrer esses vértices, verificar se eles têm arestas entre eles, verificar quantos vértices você tem, certo? Agora, a gente precisa reduzir do problema do 3SAT para esse. Quer dizer, dado uma fórmula qualquer, que esteja na forma normal corrutiva ali, então eu vou ter M cláusulas, tem N variáveis, mas dado uma fórmula qualquer, eu gostaria de criar um algoritmo que resolva o problema do 3SAT, só que usando um algoritmo para CLIC. Então, eu preciso, dada essa entrada qualquer para o 3SAT, criar um gráfico específico de tal forma que quando eu tiver uma CLIC de tamanho pelo menos K ali naquele gráfico, eu vou conseguir dar valores, verdadeiro ou falso, para essas variáveis e satisfazer a fórmula inicial, certo? E se eu tiver, se tiver forma de satisfazer essa fórmula inicial aqui, eu vou conseguir encontrar uma CLIC de tamanho pelo menos K no meu gráfico. Então, são aparentemente dois problemas nada a ver, totalmente não relacionados, mas o legal é que a gente consegue transformar qualquer fórmula num gráfico e ter essa relação. Então, eu peguei essa fórmula aqui e eu transformei num gráfico da seguinte forma. Então, eu tenho quatro cláusulas aqui, certo? Então, essa cláusula, X1 ou X2 barra ou X3, eu estou representando ela aqui. Então, cada cláusula vai virar um conjuntinho de três vértices, certo? Eu acabei rotulando eles de acordo com a cláusula, só para ficar mais fácil aqui no desenho, tá? Agora, uma vez que a gente tem vértices, a gente precisa definir como a gente vai criar arestas, tá? A gente vai criar arestas entre dois vértices que não sejam a mesma variável, tá? Por exemplo, aqui entre X1 e X1 barra, eu não vou colocar aresta porque eu estaria colocando uma aresta entre a variável e a sua negação. Mas, tudo bem entre X1 barra e X1 barra, tá? Então, não é um problema criar essas arestas aqui. Eu também não vou colocar aresta entre vértices da mesma cláusula. Então, basicamente, o que uma aresta está me dizendo é o seguinte. Se tem aresta entre dois elementos, os dois podem receber o mesmo valor. Os dois podem ser verdadeiros ou os dois podem ser falsos. Então, eu não posso colocar uma aresta aqui porque X1 não pode ser verdadeiro e X1 barra também ser verdadeiro, né? Um é a negação do outro. Então, se eu dar um valor verdadeiro para X1, X1 barra vai ter que ser falso, tá? Então, esse é o significado das arestas nessa construção que a gente fez. Agora, o ponto é, se existe uma clique aqui de tamanho pelo menos 4, e o 4 também não vai ser um valor arbitrário, 4 é a quantidade de cláusulas que eu tenho. Se existe uma clique de tamanho pelo menos 4 aqui, vai ter que ter uma forma de deixar aquela fórmula verdadeira, certo? Bom, se existir uma clique de tamanho 4 aqui nesse grafo, bom, eu só coloquei arestas entre... Aqui não tem arestas, né? Então, não vai ser a partir desses vértices que eu vou ter uma clique. Então, por exemplo, isso que eu destaquei aqui é uma clique de tamanho 4, né? Tem quaisquer dois pares aqui, tem aresta entre eles, certo? Pela nossa construção do grafo, cada um deles, eu tenho exatamente um, né? Em cada um desses 4 pedaços, que são 4 pedaços referentes das cláusulas. Se eu pego cada um desses vértices e deixo verdadeiro a sua variável correspondente, Então, x3 barra vai ser verdade, x3 barra vai ser verdade. Então, eu acabei de colocar exatamente uma variável verdadeira em cada cláusula. E isso fez a fórmula ficar satisfeita. Por outro lado, vamos supor que tem uma forma de satisfazer essa fórmula, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar... Aqui eu vou colocar o x3 como verdadeiro, que significa que o x3 barra vai ser falso, né? x2 pode ser verdadeiro aqui, x2 vai ser verdadeiro aqui. Agora, eu só preciso satisfazer alguém aqui, né? Eu vou deixar o x1 barra, então, como verdadeiro. E esse aqui, então, vai ter que ser falso. Bom, em cada cláusula tem alguém verdadeiro, é isso que importa, é isso que a gente precisa para satisfazer a fórmula como um todo. E aí, cada um dessas variáveis de cada cláusula que eu deixei verdadeiro, eu vou pegar ela e formar uma clique aqui no gráfico que eu construí. Então, aqui na primeira cláusula eu fiz o x3 verdadeiro, na segunda foi o x2, na terceira aqui também foi o x2, e na última foi o x1 barra. Certamente vai ter que ter arestas entre esses caras, porque eu só não coloquei arestas entre quem era o literal e a sua negação. Então, está aqui, dada uma forma de satisfazer essa fórmula, eu criei uma clique aqui. Então, só para formalizar essa ideia, dada uma fórmula qualquer com m cláusulas sobre as variáveis de v1 até vn, eu vou construir um gráfico com 3m vértices, certo? Porque para cada cláusula eu vou ter 3 vértices, representando os literais que estão naquela cláusula. E aí a gente vai ligar dois vértices com uma aresta, sem somente ser os literais representados por esses vértices, estiverem em cláusulas diferentes. Então, é aquela ideia, né? Entre vértices da mesma cláusula não vai ter aresta. E eu também não vou ligar dois vértices se um corresponde a um literal x e o outro corresponde à negação. Então, a gente não vai ligar quando forem vértices relacionados a negação um do outro, certo? Então, eu não vou fazer uma aresta aqui entre x1 e x1 barra. E aí eu quero, para terminar de construir essa instância válida, eu preciso de um valor para k, certo? E eu vou dizer que k é igual a m, que é a quantidade de cláusulas da forma. Com isso, então, a gente tem uma instância válida para o problema da clique. Beleza. Só que... Ah, e ela é gerada em tempo polinomial, né? Então, eu tinha m cláusulas e n variáveis. A quantidade de vértices que eu tenho é 3m. Isso é polinomial na quantidade de cláusulas, né? Então, a gente consegue realmente criar esse grafo em tempo polinomial no tamanho da fórmula. O último passo é provar que, se a fórmula for satisfeita, então, o g vai conter uma clique com pelo menos k vértices. E se g tiver uma clique com pelo menos k vértices, então, a fórmula vai poder ser satisfeita. Então, primeira coisa, né? Vamos supor que a fórmula é satisfeita. E o que isso significa? Que existe uma forma de dar valores verdadeiros ou falsos, né? Ali para as variáveis. E cada cláusula vai ter algum literal verdadeiro, porque senão a fórmula não conseguiria ser satisfeita, né? Então, em cada cláusula, pelo menos um literal tem valor 1, né? Verdadeiro. E aí, sabendo que um literal e a sua negação não podem ter valor 1, né? Nessa... Supuso aqui que a cláusula foi satisfeita, então, claro que um literal e a sua negação não vão ter ambos valor verdadeiro. Esses literais que têm valor 1 nas cláusulas, certamente vão ter uma aresta entre eles. Como todos esses literais vão ter aresta entre si, e eles vão ter que formar uma clique, tá? Com pelo menos aquela quantidade de K de vértices, né? Então, assim, se eu sei que a fórmula pode ser satisfeita, dentro de cada cláusula, pelo menos um literal é verdade. Pode ser até que mais sejam verdade, mas é garantido que pelo menos um é. Então, quando eu olho para esse literal referente àquele valor verdadeiro, no gráfico que eu construí, então, quando eu olho, aliás, para todos, né? que são verdadeiros, vai ter que ter uma aresta aqui, porque só não teria aresta se aqui fosse X e aqui fosse X barra. Mas eu... A minha fórmula foi satisfeita. Eu nunca ia colocar verdadeiro no X e no X barra ao mesmo tempo. Certo? Então, com isso a gente mostra que a instância GK é uma instância... para esse problema, né? Então, sabendo que a fórmula foi satisfeita, ou seja, ela é uma instância sim para o 3SAT, eu consegui encontrar uma clique com pelo menos K vértices no grafo G. Então, isso é uma instância sim para clique. Agora, eu preciso mostrar o contrário, né? Que se uma instância para clique é sim, eu vou conseguir satisfazer a fórmula. E o que significa a instância da clique ser sim? Significa que existe um conjunto de vértices que é uma clique. Então, tem arestas entre todos os pares. Tal que o número de vértices que eu tenho ali é pelo menos K. Certo? Então, por definição do que é ser clique, né? Existe uma aresta entre quaisquer dois vértices desse conjunto S. Se tem aresta entre eles, eles não vão representar a negação um do outro, né? Literais que são negação um do outro. Porque eu construí o grafo dessa forma. Não coloquei aresta quando os literais eram negação um do outro. Além disso, eu só coloquei aresta entre coisas que estavam em cláusulas diferentes, né? Então, se eu pegar esses literais referentes a esses vértices das cláusulas e der valor verdadeiro para eles, então, eu vou estar satisfazendo a minha fórmula. Tendo a clique, eu também consigo satisfazer a fórmula. A clique é uma instância sim, a fórmula também vai ser uma instância sim. Então, a gente assumiu que alguém deu isso aqui para a gente, né? E a gente acabou de provar isso aqui. Que clique também está na jogada. Clique também é NP completo.